Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outras, só você não vê No meu quarto eu vejo você, me esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sozinho por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sozinha por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outras, só você não vê No meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sozinha por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sozinha por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Eu já não suporto mais brigar com ela Eu já não suporto mais falar com ela Eu já não aguento mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais que morro por ela E sofrado sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Por ela Eu não vou de saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela E sofrado sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Uma loucura Uma loucura Aviaram lá nas alturas Uma loucura Uma loucura Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Eu prefiro até morrer Que passei o amor com ela Por ela Eu prefiro até morrer Conta pra ela como é que eu estou Distante dela já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Apesar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e conta tudo e vem o que eu sei Vai, vai e conta tudo e vem o que eu sei Vai, vai e conta tudo e vem o que eu sei Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Vai, vai e conta tudo e vem o que eu sei Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem o que eu sei Pois eu sou muito do que eu sei Pois eu sou muito do que eu sei A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com autoridade O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Gostando o que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chão vigilado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você? A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão A CIDADE NO BRASIL O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Mas tudo que eu gosto e o que é que eu quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chão vigilado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você? Eu não vou negar que sou louco por você É você! Vou maluco pra te ver Quem sabe faz o vivo, olha ali ó Eu não vou negar Agora é a hora da verdade, quem sabe cantar Você vai ver, olha aí Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo que é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você Meu nosso fé Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz o que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Que eu atrasparei De um louco alucinado Bem inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o moral Perdido os batalhos Que faz eu pensar em você Esquecer em mim Que faz eu esquecer minha vida E tenta pra viver E aí É o amor Você É o amor É o amor É o amor Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Mas eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado Que eu atrasparei De um louco alucinado Bem inconsequente Você fez um caso complicado E se entender É o amor Eu sou o seu apaixonado Tudo certo No meu coração Que deu um gola E pode Na minha paixão E veio eu entender Que a vida é nada Eu sei em você Começa o dia, só foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Dei-se focado, coração magoado Muito desciúbe louco de saudade da mulher que ama Os burras lembranças, com menos de prazer Antes do que o tempo aparelhou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu Quem chora por eu, quem sou eu Quem morre de amor, quem sou eu Quem faz amor por eu, quem sou eu Quem faz amor por eu, quem sou eu Quem faz amor por eu, sou eu Começa o dia, só foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Dei-se focado, coração magoado Muito desciúbe louco de saudade da mulher que ama Pois com as lembranças, momentos de prazer As imagens que o tempo aparelhou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu Quem chora por ela, quem sou eu Quem faz amor por eu, quem sou eu Quem faz amor por eu, sou eu Quem faz amor por eu, quem sou eu Quem faz amor por eu, quem sabe por ela, quem sou eu Quem abre amor por ela, sou eu O que é isso? Sou eu, quem sabe por ela, sou eu, quem faz amor por ela, sou eu. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te perco. Quem é o que vai? Podem até te dar o que eu te perco, mas posso até jurar você vai ter. E ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Vai sempre que o outro te toca, na hora você pode se entregar, não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão, saudade e paixão. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão. No toque do seu telefone, você vai ver. Você pode covar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Por sempre que o outro te toca, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão. No toque do seu telefone, no toque do seu telefone. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão. No toque do seu telefone, você vai ver. Você vai ver Você vai ver Você vai ver Muito bom! Sou louco pelo mel da sua boca Eu quero esse amor que age em boca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão, tô incensada Esse nome não me salta Tornado o meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar, foda e moda Minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou a minha vida Já virou um paixão mau Pois ao livrar Fantasia que nunca tem fim Te amo assim E aí? Tem dó de mim Agora! Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir por conta de mim Ah, esse amor já mudou a minha vida Já virou um paixão mau resolvida Fantasia que nunca tem que ter o que eu quero Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas rildas, uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando E glirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro Caiu no chão Foi o seu gemido Na hora do amor Anunciou minha boca Como o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Seu jeito bandido Me apaixonou Mas tinha marido Você me enganou Agostei minha vida Você foi sacana Ana, você foi sacana Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas Que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando e glirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro Caiu no chão Foi o seu gemido Na hora do amor Anunciou minha boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Seu jeito bandido Proibido amor Mas tinha marido Você me enganou Agostei minha vida Você foi sacana Ana, você foi sacana Oh, Ana Agostei minha vida Você foi sacana Ana Oh, Ana Amostei minha vida Você foi sacana O seu nome chama Ana Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero ver você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso em corvo É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Os sentimentos se acabam Quando a gente quer Um grande amor só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho O meu amor Deve aparecer Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Do que o seu amor Um sentimento se acaba Quando a gente quer Um grande amor só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho No meu caminho Eu vou levar muito tempo Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer Eu vou levar muito tempo No meu caminho O outro amor Deve aparecer O meu caminho O outro vier O outro vier Eu vou levar muito tempo O melhor amor Do que o meu caminho Que na vida real Eu pude ter Deixou sozinho O meu pobre coração Por sua causa Dizem sozinho A sofrer Foi o alguém Que eu dediquei A minha vida Me entreguei Me entreguei De corpo Alma e coração Dava carinho Quando você precisava Por qual motivo Me fizeste traição? Dava carinho Quando você precisava Por qual motivo Me fizeste traição? Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Me apanha jamais esquece Foste pra mim O melhor amor do mundo Que na vida real Eu pude ter Deixou sozinho O meu pobre coração Por sua causa Vivo sózinho A sofrer Foi o alguém Que eu dediquei A minha vida Me entreguei De corpo Alma e coração Dava carinho Quando você precisava Por qual motivo Me fizeste traição? Dava carinho Quando você precisava Por qual motivo Me fizeste traição? Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate nunca se lembra E já que não me conhece E já que não me conhece Mais uma noite Não pude Não pude te esquecer Não pude te esquecer Um só instante Lembrei Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz Desenvolvorei Duvidei Duvidei do teu amor A cada dia Quis ser dono Do teu pensamento Que ilusão Hoje veja O que restou de mim Talvez agora E já que não me conhece Então vem amor De voltar pra mim É tão bonito A gente veio voar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade De pedido pra brigar Talvez agora Depois que tanto tempo Vamos acender Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Que tem amor Não demora Venha me amar Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente ver voar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade De pedido pra brigar Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está perdido, amor Está perdido, amor Venha como um arco-íris Me cobrir depois da tempestade No girar no carrocéu de um barque Ou embarque na garota de qualquer saudade Vem ainda como a claridade Tive o sol brotando no canteiro Parecendo a própria flor da idade Na metade do que foi o nosso amor primeiro Oh butterfly, oh my butterfly Diga que não vai Dessa vez voar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamborão Sobre os girassóis do meu jardim Venha como um arco-íris Me cobrir depois da tempestade No girar no carrocéu de um barque Ou embarque na galupa Na galupa de qualquer saudade Vem ainda como a claridade Tive o sol brotando no canteiro Parecendo a própria flor da idade Na metade do que foi o nosso amor primeiro Oh butterfly, oh my butterfly Oh butterfly, oh my butterfly Diga que não vai Dessa vez voar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamborão Sobre os girassóis do meu jardim Oh butterfly, oh my butterfly Oh butterfly, oh my butterfly Diga que não vai Dessa vez voar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamborão Sobre os girassóis do meu jardim Céu de flamborão Sobre os girassóis do meu jardim